salve aqui, salve guriada, bora pra mais um vídeo aonde o Doug vai mostrar como pegar personagem na cápsula, vamos abrir a cápsula da masmorra, que a gente ganhou na masmorra, ganhei duas cápsulas na masmorra, olha que o Doug jogou uma vez só, ganhou duas cápsulas, então vamos ver qual os personagens que vai vir aí, as duas cápsulas pra nós, então vamos embora vamos ver qual os personagens que vamos ganhar, vamos abrir uma, primeira, ganhei o Zomurai, Zomurai, Zomurai né, não sei qual personagem que é né, mas vamos abrir a outra aí né, vamos lá, um, dois, tomara que venha o Vegetta Super Saiyajin Blue, um, dois, três e Vegetta Super Saiyajin Blue, Vegetta Super Saiyajin Blue, vai vir, confia, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mas não tem né, Goku, só tem Goku Vampire aqui, esses Zomaru né, acho que vai vir, é o Vegetta Vampire aí né, então ganhamos o Vegetta Vampire aí né, ganhamos dois né, ganhamos um, o Zomaru que eu não sei qual personagem que é aquele, mas eu sei que a gente ganhou um Vegetta Vampire aí né, então cadê lá, vamos subir lá em assim, machar ele aqui né, é, dá pra evoluir ele né, tiver no oito deles a gente ganha mais uma cápsula aí né, que a gente ganha no, na Masmorra né, que ganhou duas cápsulas jogando uma vez ontem na Masmorra, ganhei duas cápsulas aí né, é tenso né, e quem não viu o vídeo novo aí, com o código de Showcase aí do Goku, Rose Super Saiyan 3, bora lá com o Doug que acabou de postar, e o Doug vai postar esse vídeo aqui também né, abrindo as cápsulas aí pra vocês né, e como vocês podem ver, que mudou aqui né, agora o negócio da Wave né, 78, é, tá parecendo um monte de número ali, não sei que, porque que servem esses números aqui né, não sei pra que que tá servindo esses números aqui, eu sei que eu acho que é Wave 97 né, 92, 90, eu não sei, mas eu acho que é esse daí né, aqui é 84, 89, eu acho que é isso aí né, não sei né, e esse aqui eu não sei pra que que é né, o Doug acho que tá vindo, acho que tá vindo um novo mundo ali agora né, que é o, no story, no, no, igual o story mode né, na verdade, que é no Infinity né, o novo mundo aqui ó, quer ver ó, esse novo mundo, cadê, 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 aqui ó, novo mundo do, é, o mapa do, do Infinity né, pra vocês aí né, quem que não viu ainda, então bora lá jogar lá né, o Doug vai montar o deck aqui, vai jogar uma partida lá, mas é isso aí guriado, o vídeo vai se encerrando por aqui, se você gostou deixa aquele like, brabo e ruim, deixa aquele comentário positivo aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos do Doug e também de todas as lives, beleza, então tamo junto, é, nóis!